O que você acha de ir lá pra minha casa pra gente ficar assistindo filme aí nas férias inteiras? Ah, vou... Ah, não... Não? Por que não? Não? Você vai viajar nas férias? Eu vou ter um compromisso. Você vai ter um compromisso? Aham, eu vou ter um compromisso na minha casa. E olha, isso que vai ser lá que você falou. Agora, saindo da escola. Então agora, saindo da escola, eu tenho um compromisso lá na minha casa. E você vai fazer o quê? Eu posso ir com você? Eu não vou fazer nada. Não, não pode não. Eu não posso ir com você? Quer dizer, pode, só que eu preferia que não pode. Ah, não. Tudo bem, já que você tá me expulsando, eu entendo perfeitamente. Não, eu tô te expulsando ou não lá. Já porque a casa tá muito bagunçada, eu tenho que arrumar isso. Mas a gente pode limpar a sua casa, já que a gente vai estar de férias, não tem dever de casa, eu vou estar livre. Eu te ajudo pra gente poder brincar depois que você arrumar. É melhor não, porque tá cheio de poeira e você tem alendia, você vai começar a puxar mal. Ô, mandinha, o que que tá acontecendo? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Me fala, me olha no fundo dos meus olhos e fala assim, Tá bom, é claro, é o seguinte, eu comprei um presente pra você, só que você é curiosa. E eu queria muito fazer uma surpresa, e o presente tá lá na minha casa. Então, você não pode ir lá, porque senão você vai descobrir antes da hora. Ah, então tá bom, já que você não quer que eu vá lá agora, né? Então pode ser mais tarde? Você vai lá na minha casa mais tarde? Eu vou mais tarde. Você promete? Prometo, de dedinho, juradinho. Então tá bom, eu vou lá pra minha casa e depois a gente se fala. Você me liga, tá bom? Tá bom, então eu vou pra minha casa. Tchau, boa surpresa. Ah, não, agora eu tô curiosa pra saber o que que a mandia compra pra você. A mandia tá muito esquisita, ela nunca escondeu nada de mim, como assim eu não posso ir pra casa dela? Que surpresa que é essa, nem é meu aniversário, ela vai me dar um presente de carnaval? O que que tá acontecendo? Não, ela tá me enganando, ela demorou muito pra dar essa desculpinha esfarrapada de que comprou um presente pra mim. Por que que ela ia comprar um presente? Não, eu vou resolver isso, eu vou lá pra minha casa. Eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu só preciso ir pra minha casa. Eu tive um plano muito bom e a mandinha não vai esconder nada de mim. Eu vou pro meu laboratório e eu vou fazer uma poção que fica invisível. Ela vai ver só, eu vou espionar ela e eu vou descobrir o que que tá acontecendo. Deixa eu ver, ah, tem o meu computador, eu vou precisar para fazer todas as partículas do meu corpo ficarem invisíveis. Agora eu só vou colocar aqui e essa poção... Ah, eu tenho que ter uma poteleira onde eu vou precisar pegar. Isso, agora eu vou fazer a minha alquimia. E a mandinha nunca mais vai me esconder nada. Pronto, minha poção está completa. Agora eu só preciso ver se ela vai funcionar mesmo. Deixa eu provar ela. Nossa, eu fiquei invisível. Tá, eu preciso tirar minha mochilinha, eu não posso ficar com ela, senão a mandinha vai me ver. Ah, eu estou completamente invisível. Olha isso. Vai ser perfeito, meu plano. Agora eu vou pra casa da mandinha e ela vai me... Eu vou descobrir o que que ela tá tramando. Vou pegar o meu carrinho. Só que eu preciso deixar o meu carrinho bem longe da casa dela, porque senão ela vai ver o meu carrinho chegando também. Eu vou deixar ele ali naquela lojazinha, que é atrás da casa da mandinha. Prontinho, chequei. Eu vou deixar o meu carrinho aqui, atrás dessas plantas e ela não vai ver. A casa da mandinha está ali. Pronto, chequei. Ai, eu preciso fazer silêncio, senão ela vai me escutar. Ai, tá tocando. Não tem nada de diferente. Tá tocando. Tá tocando. Ai, rápido. Rápido. Aqui. Ai, cadê? Aqui. Alô. Oi, oi. Você já chegou na cidade? Ai, ela tá aqui no elemento. Não. Chegou na cidade. Ainda não chegou. Mas eu já comprei uma mochila pra você entrar na escola. Uma mochila vermelha. O telefone vermelho. O que é que você chega? Você não vai chegar aqui. Ai, só amanhã de manhã? É que a Laysa tá perguntando muito. Ela vai acabar descobrindo que você vai voltar. Quem vai voltar? A mandinha não vai falar nada com você. Ai, então tá bom. Então quando eu for chegar, você me liga pra eu buscar você. Tá bom? Eu tô muito feliz e ansiosa. Chega logo pra gente poder tomar um sorvete. Tá bom. Tchau. Não, não, não. Não é possível. Será que a mandinha tem uma nova melhor amiga? Por isso que ela não queria que eu viesse aqui. Ai, não tem nada pra comer. Tem que ir no mercado falando isso. Ai, eu vou ficar seguindo ela. Vai que ela vai encontrar essa melhor amiga. Não, não, não. Meu dinheirinho. Espera aí. Eu esqueci a cestinha. Cadê minha cestinha de mercado? Eu não tô vendo coisa de presente nenhum aqui. O único presente que ela comprou nem era pra mim. Que é mentirosa. Ela tá me enganando. Ela tá escondendo alguma coisa de mim. Não, é possível. Não, é possível. Não, não, não. Ela falou que quando essa pessoa chegar, ela vai buscar ela, essa pessoa, de carrinho. Mas aonde que é? Da onde que essa pessoa tá vindo? Ela nunca me falou que ia vir uma pessoa nova aqui pro nosso mundo. Ai, a mandinha tá me escondendo isso. Ela tem certeza que ela tem uma melhor amiga nova. E é por isso que ela não quer que eu vá na casa dela. Eu vou ligar pra ela e vou perguntar. O que que ela vai fazer mais tarde? Se ela tem alguma coisa pra eu me falar. Vamos ver se eu vou ligar pra ela. Ai, deixa o mundo me atende. Me atende na aula da pessoa. Eu atendi. Você tá me falando. Oi, Lája. Oi, amandinha. Eu queria perguntar se você já limpou a sua casa pra eu ir aí. Ou você vinha aqui. Ah, é. Eu... Então, eu tô no mercado agora. Você tá no mercado? É porque você tá no mercado. Porque eu tava faltando produtos de limpeza, papá. Mas eu já tô comprando aqui. E deixa eu te perguntar do meu presente que você falou do... Não. Sem perguntar do presente. É presente, é segredo. Não pode perguntar. Claro que eu posso. É meu. Não, mas... Ó, mas... Você... Você tá escondendo alguma coisa de mim. Você tem alguma coisa pra esconder? Tô não, Lája. Ah, tô ocupada. Tchau. 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 Amandinha se ligou na minha cara. Não, 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 não. Eu vou lá. Eu vou atrás dela. Ela falou que ela tá no mercado. Ai, mas eu tenho invisível ainda. Ai, tá. Não quer dizer que eu posso ficar espionando ela ainda. Vai que eu descubro alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho a localização dela aqui. Ela falou que é no mercado. O único mercado que tem é esse aqui, que é atrás da casa dela. Sabe que ela tá aqui? Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não houve nada de amandinha. Tá vazio. Já tem um carrinho aqui. Ai, eu vou falar pra ela que eu vim no mercado também e vou encontrar ela. Eu vou pegar ela no pulo, porque ela não tá no mercado. Eu vou ligar pra amandinha e vou ver aonde que ela tá. Porque no mercado ela não tá. Eu já vim aqui e ela vai parar de mentir pra mim. Eu vou pegar ela no pulo. Obrigada, moça. Tchau. Ai, eu tô escutando. Ô, amandinha. Ah, não. Isso aqui que você tá fazendo aqui. Você veio fazer a compra também? Eu vim ver se você tava no mercado e eu precisava comprar um bolo pra mim. Um bolo. O quê? Um bolo. Um bolo? Nossa, mas eu acabei de comprar um bolo. É? Você comprou um bolo? E pra que você comprou um bolo? Ah, pra eu comer bolo? Eu comprei bolo, eu comprei biscoito, eu comprei refrigerante. Nossa, mas tudo isso? Aham. Você tá esperando alguém especial pra ter comprado tanta comida assim? É. Não. Por quê? Não, não sei. Só pra saber. E você não comprou nenhum móvel, cama, nada? Um colchãozinho de chão? Não. Não tem certeza. Por que? Por que você tá... Ô, Lays, eu não falei que eu ia estar ocupada hoje? É, mas eu queria fazer parte da sua ocupação também. Eu queria ficar ocupada também. Mas, pô, ela tá cheio de poeira, Lays. A minha casa, eu tinha viajado. Não vai ser legal você ficar lá na minha casa agora. Tá, mas você veio no mercado com a sua casa toda suja. Por que você não limpou a sua casa? Porque eu precisava comer, né? Precisava fazer compra e tudo mais. Entendeu? Entendi. Eu posso... Você comprou uma cama? Não, por quê? Porque eu acabei de ver na sua mão. Não, não. Não comprei nada. Amandinha, eu vou chorar se você não me falar o que tá acontecendo. Lays, não tá acontecendo nada. Para de ficar doida. Para de mentir pra mim. Eu sei. Tchau. Volta aqui. Não, isso não vai ficar assim. Eu vou tomar minha poção e ela vai ver só. Agora ela vai ver só. Ela vai ver só. Prontinho, estou invisível. E vou lá xeretar de novo o que tá acontecendo com ela. Corta, 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 corta. Isso não vai ficar assim. Ninguém mente pra Lays da Gardena na cara dura. Como que ela usa? Ainda falei aqui, eu tô ficando louca. Ai, eu não tô ficando louca. Deixa eu falar baixinho. Porque eu já tô chegando na casa dela. E ela vai ver só. Ela vai ver só. O que tá acontecendo? Ai, essa casa aqui foi perfeita. Ótima escolha. Uma casa vermelha, vermelha, cor de menina. Tenho certeza que ela tem uma nova melhor amiga. Deixa eu colocar aqui coisa na geladeira. Ela mobilhou a casa inteira de vermelho. Esse leite aqui. E a comida ali era pra ela. Deixa eu colocar aqui pronto. Ai, esse brinquedo também. Onde será que ficou o quarto? Ai, aqui embaixo. Essa cama não vai ficar legal. Essa daqui vai ficar muito melhor. E esse brinquedo aqui. Ai, lembra muito. Será que essa menina é youtuber? Será que é uma menina? Ai, não. É possível que seja isso que tá acontecendo. Olha esse garotinho aqui. Parece muito... Já tem. Eu já sei quem a Amandia tá esperando. Eu sei, mas eu não tenho certeza se é essa pessoa mesmo. Vou deixar de vermelho. Faz vídeo de gravação. Tava sumido por muito tempo. E ela tá com muita saudade de que ele volte logo. Eu descobri. Eu descobri. Mas a Amandia tem que falar pra mim. Ela tem que falar pra mim. Ai, ela vai falar pra mim o que tá acontecendo. A ponta colocar esse poste. Pronto. Tá tudo pronto. A casa pra ele chegar. Ele chegar. Ela acabou. Ai, ainda bem que foi visível. O Liza, o que você tá fazendo aqui? Eu? Você tá me vendo? O Liza, você tá me seguindo. Eu não acredito nisso. Amandia, você pode me falar. Fala o que tá acontecendo. Quem que tá chegando? Eu já sei quem que tá chegando. Eu já sei quem que tá chegando. Eu já sei quem tá negócio. Eu já sei quem que tá chegando. E aí